Por que tão longe assim, se pertinho e tarde em mim? O que tão longe assim, se pertinho e tarde em mim? Sei que fui ruim, porque sofreu, tanto com vontade em mim? Sempre pensei que bem longe seria feliz, mas os meus sonhos só via, tem muito me guia. Sei que sempre foi meu, o seu coração, que muito me adora, com louca paixão, paixão. Sei que fui ruim, que muito me adora, com louca paixão. Que é, galã? A garota te jogou pro alto, hein? Não sapeia, rapaz. Hum, dangadinho, hein? Tudo que tá de mim Sempre pensei que bem longe seria feliz, mas os meus sonhos sonharia, tem um tempo me guia. Alô, polícia, tem uma briga aqui na boaca, iê, iê, tá bom. Suala, polícia! Suala, polícia, tem uma briga aqui na boaca, iê, tá bom. Suala, polícia, tem uma briga aqui na boaca, iê, tá bom. Suala, polícia, tem uma briga aqui na boaca, iê, tá bom. Suala, polícia, tem uma briga aqui na boaca. E aí... E aí... E aí...